Meus queridos, preparados para mais uma atividade? Ainda trabalho de respiração, mas dessa vez, nesses tempos difíceis onde a gente não pode ficar encostando muito nas pessoas, eu arranjei uma forma da gente poder estar trazendo mais carinho uns para os outros, através de uns papeizinhos, quer ver ó? Ó, escritos como coração, toca aí, beijo social e nessa atividade a gente vai ter que puxar o arzinho, ó, sugando o papel. Já vou mostrar como que é, já estão curiosos, né? Olha só, para isso eu vou precisar do meu sobrinho Miguel novamente. Miguel, você me ajuda? Ótimo, muito bem, vamos lá? Miguel, você vai lá buscar um cartão, vai puxar o arzinho, trazer o cartão para a tia Ana, tá bom? Vai lá. Vamos ver o que que é? Isso, dancinha, vamos lá? Aê, mais um. Aê, mais um. Pisca dela. Aê, mais um. Uhu, muito bem, pode. Vai lá. Beijo social. Beijo social. Aê! Gesto! Aê! Comemoração! Aê! Coração! Isso! Isso aí! Agora... Toca aí! Aê! E assim termina a nossa atividade hoje. Com muito carinho, mas sem tocar. Beijinhos, meus queridos!